Novena ao Padre Pio, primeiro dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ora, oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó amado São Pio de Peltrantina, vós carregastes em vosso corpo os sinais da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vós levastes a cruz para todo o mundo, enquanto aguentava os sofrimentos físicos e morais que flagelavam sua alma e o seu corpo em um martírio contínuo. Nós o imploramos, por favor, reze a Deus por nós. Assim, cada um de nós conseguirá aceitar as pequenas e as grandes cruzes de sua vida, e todo o mundo poderá transformar o sofrimento individual em um vínculo seguro que nos ligará à vida eterna. Padre Pio nos diz, é uma grande vantagem conformar-se aos sofrimentos que Jesus lhe enviará. Jesus, que não suporta ver que você sofra, virá socorrê-lo e o confortar, enquanto infundirá uma coragem nova em sua alma. Coroa ao sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e ser vos dado. Eis que bato, procuro e peço a seguinte graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto do vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, qualquer coisa que pedis ao meu Pai em meu nome, ele vou-lo concederá. Eis que ao vosso Pai, em vosso nome, eu vos peço a seguinte graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Eis que, apoiado na infabilidade de vossas santas palavras, eu vos peço a seguinte graça. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha nosso o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis ficar em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem uma única coisa é impossível, isto é, de não ter compaixão dos infelizes, Tende piedade de nós, míseros pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos Por intermédio do coração imaculado de vossa e nossa eterna Mãe, São José, amigo do Sagrado Coração de Jesus, Rogai por nós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós, os pirâmides gemendo e chorando neste vale de lárimas, Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos as nós vouvei, E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre, Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.